Eu gostaria só de parabenizar a palestra porque eu achei de grande valor pela contribuição do potencial de um grande despertar para todos sobre o valor humano, porque para a gente sair desse lado, desculpe que eu estou um pouco nervoso, estou até atrapalhando um pouco, mas é um despertar para a gente ver realmente o lado humano da vida, não nos iludirmos com tudo que está por aí, principalmente a Bídia tem nos mostrado aí, e eu sempre falo, apesar de eu gostar muito de teatro, de arte em geral, eu sempre falo para a minha família e tento tirar ela de frente na televisão, para ser sincero, eu acho que as novelas, para mim, não servem de nada, estou sendo sincero, mas eu acho que é isso, gente, vamos refletir. O SESC foi uma experiência amorosa, esse bolo mostra para mim, é a mesma coisa, mas a nossa foi muito importante para nós, foi a primeira vez que se reunimos no SESC, tivemos contatos com todos os grupos da região, isso foi muito bom, tivemos um bom ponto, então eu gostaria de agradecer a todos vocês, por vocês que trouxeram esse grupo e convidado, a Duda Matos, para falar um pouquinho, e junto com a externa, estudando a externa, digo, Duda, trabalho de gerente, gerente de tratamento de cultura, da perfeição, do Demando. Duda Matos Ita matos Amém. 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 Amém.